Hã, 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 hã Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriquita, pede com força dela Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Eu querendo fazer vou curvo que ela não para de falar Cala a boca, cala a boca, cala a boca e começa a chupar Ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca Não tem pena da piriquita, pede com a xereca Ela faz horror 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 com a xereca Não tem pena da piriquita, pede com força Não tem pena da piriquita, pede com força Não tem pena da piriquita, pede com força Eu querendo fazer vou curvo que ela não para de falar Cala a boca, cala a boca, cala a boca e começa a chupar Cala a boca, cala a boca e começa a chupar Cala a boca, cala a boca, cala a boca e começa a mamar